Músicas verdadeiras jamais serão passageiros Pra desviar Eu tô a voltar no seu muro Eu pulo, seu muro Pra te encontrar Eu tô a voltar no seu muro Eu pulo, seu muro Faço o que dizer de brincadeira Pra nós ser um céu, céu da prata E na série cada estrela novidade Tudo no seu mundo é a saudade Eu tô a voltar no seu muro